Tem mais cidadania para a região metropolitana de Belém. Vem saber mais no Minuto Agência Pará. Governo dá início à construção da Usina da Paz de Benevides. Teve também entrega de benefícios do Programa Habitacional Sua Casa e do Plano de Mobilidade Urbana do município. Chegando mais uma Usina da Paz, esse programa extraordinário de transformação social, cuidando das pessoas, daqueles que mais precisam. Novas viaturas rosas são entregues às Forças de Segurança Pública para reforçar as ações do Programa Pró-Mulher, de combate à violência doméstica. Estamos hoje ampliando a nossa frota de viaturas rogas com mais de 10 viaturas que vão atender municípios do estado do Pará. Em Belém, avançam as obras de construção de unidades habitacionais no bairro da Terra Firme. Mais de 40% dos serviços já estão concluídos. Uma obra histórica que vai beneficiar mais de 400 famílias. Mais detalhes no Agência Pará. Até a próxima!